Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia, amanhã do dia 8 de dezembro, uma quinta-feira, um dos dias mais difíceis da nossa vida, da nossa existência. Hoje pela manhã, antes de tudo, deixa eu falar aqui para vocês, há 10 anos, há 9, 10 anos, quando a gente teve a ideia de fazer o JC e de começar as matérias chamando todos vocês de amigos, é porque essa palavra é muito forte, tem um significativo muito importante para a gente e é com os amigos que a gente encontra nas horas difíceis, né? É por isso que eu estou dizendo isso para vocês, é por isso que eu vou dizer essas coisas aqui para vocês. Espero contar com a compreensão e com a amizade que vocês nunca deixaram faltar. Hoje pela manhã, cediam, 5 horas eu fiz o destaque, como sempre faço, e por volta de 6 horas eu recebi aqui a visita de uma equipe da Polícia Civil, tendo à frente o delegado Rony. Eles vinham numa missão, essa missão era a prisão de 3 pessoas, uma delas, meu filho, e o delegado muito educadamente falou do que se tratava, fez a missão dele, fez uma busca aqui na nossa casa e graças a Deus não encontrou nada, né? Meu filho é casado, tem a casa dele, escolheu essa vida. A gente nunca vai saber porquê, porque não existe resposta para isso e, após cumprir a sua missão de fazer a mistura na casa, o delegado agradeceu pela compreensão, nós agradecemos a ele pela educação, pela forma como fez e ele seguiu para dar sequência à missão dele. Por que que eu estou dizendo isso? Porque na condição de operário de comunicação e como sendo um dos meios de comunicação mais informados, não sei se é quem diz, os nossos números provam, é claro que a gente tem o compromisso de falar sobre esse episódio, né? Esse episódio já está em outros meios de comunicação. Eu peço de vocês a compreensão para não narrar com muitos detalhes, porque já basta o sofrimento de estar vivendo, eu quero que vocês me poupem do sofrimento de estar expondo, até porque outros meios vão fazer isso e vão fazer do parto o seu papel. O fato de não fazer a matéria com riqueza de detalhes não é uma forma de apoio, de cobertura ao mal feito. É a única forma que a gente encontra de aliviar o sofrimento, se é que tem como aliviar. Espero contar com a compreensão de vocês e que Deus abençoe a todos nós.